A banda Harmonia do Samba encerra suas atividades. O cantor disse que a equipe e os músicos continuarão a entrar em novos palcos com ele, como o chão de harmonia, e que os shows já agendados para o Harmonia do Samba serão cumpridos. Cerca de 29 anos depois, o grupo não existe mais com seu nome original, e o cantor continua existindo como chão de harmonia. O cantor informou que a decisão foi considerada madura e tomada em conjunto. Foi uma questão estratégica. A equipe continuará junta e Mestre Bimba continuará dirigindo a sessão de música. Abre aspas para o chão de. A harmonia do samba nunca deixará de ser harmonia. Eu sempre serei harmonia e você também. Vou continuar vivendo e cantando nossa história. Temos um legado lindo e maravilhoso, e não vou deixar que seja esquecido. Animado para essa nova fase, tem muita coisa boa pela frente. Fecha aspas. O primeiro e um dos maiores sucessos do grupo foi a música, Vem Neném. Desde então, lançaram 20 CDs entre álbuns de estúdio, ao vivo, e EP, além de dezenas de sucessos que arrasaram no axé nas últimas duas décadas. Desejamos muito sucesso nesta nova caminhada.